A gente sempre tem que ter o pensamento de que é possível resistir de alguma forma. Eu acho que a aliança dos povos da floresta no momento é assim, esse alento que a gente tem. E a aliança, por que que estão fragmentando a legislação mundial? Por que que estão querendo mexer a brinda? Por que que estão aprendendo? E sugere que o miserável que nasceu, que quando nós começamos, era todo mundo... Toda a riqueza do Hebra gera bocas e gera brilhabilidade. Eu acho que a nossa história agora é discussão. Eu vivia isso quando era criança, não tinha criança rica, nem criança rica. Como vai ser a nossa futura geração daqui pra frente? Hoje eu não penso só em mim, mas penso no futuro da nossa nova geração que está vindo. Eu não penso no hoje. Eu penso em que o dia tava lá прокurando. Eu acho que a gente vai ever ver com isso. Eu sempre penso no meu witness. Obrigado.